Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a bem da verdade eu não sei nem por onde começar. Acho que eu vou começar pelo fim. Eu acabei a minha parte ali, dizendo, pede as contas, pesão. Eu acho que ele não pode pedir as contas, porque o Estado não tem como pagar. É melhor abreviar e dizer, sai, pesão. Não é que eu não gosto dele, não é nada pessoal. O Estado é muito maior do que o seu governante. Às vezes a coragem reside em desistir. Quantos de nós já passaram por isso? Desiste de alguma coisa? Um caminho político que não deu certo, uma relação amorosa que não deu certo, vai embora. Todos falaram em crise. E parece que eu sou muito revoltada da vida, mas às vezes eu sou mais ou menos calma. Eu era secretária do Estado, do governo, fui durante grande tempo do Cabral, e depois, acho que em homenagem ao Cabral, o pesão manteve minha secretaria. Nós passamos mais de um ano e meio, presidente, fazendo reunião com o pesão, todo mês, e tem alguns secretários aqui que participaram dela, como o André Correia, por exemplo. A gente ia para a reunião, para o pesão falar da crise do Estado. Ele falou muito em crise, mas acho que é porque gostava da sua própria voz. Nunca tomou uma iniciativa contundente para debelar a crise. Durante muito tempo, ele atribuiu parte da crise aos aluguéis exagerados que as secretarias pagavam. E daí sugeriu que todas as secretarias ficassem aglutinadas no prédio que era da Brahma, ali perto do Sambódromo. Nós perdamos quatro meses discutindo isso. Quatro meses de reunião. E vai para o prédio... Foi gente medir a sala que a gente ocupava na Secretaria de Defesa do Consumidor. Mediu todas as instalações. Nenhuma secretaria deixou de pagar aluguel. Continuou a mesma coisa. Ele gostava do brilho daqueles encontros, mas eles não eram proveitosos. Nós estamos vendo isso agora. Nós estamos vendo que hoje a discussão é diminuir o salário do pesão. Todo mundo vai concordar. Quem é que vai ser contra? Mas não é essa a situação. Isso é demagogia. Esse tipo de corte é demagógico. É o mesmo corte do Trump. não quero receber salário, tenho um dólar por mês. O pesão vai levar, sei lá, dez mil reais de salário. Não é isso que mata o Estado. Não é o salário do pesão. Nós queríamos pagar, sei lá, quarenta mil reais, cem mil reais para o pesão pesão e ele ter um desempenho maravilhoso à frente do Estado. Ele está se dando o salário que merece. Aliás, nem esse merece. Porque não consegue resolver nada. Não pensem que eu tenho alguma ideia da solução do que a gente pode fazer. Quem disser que tem certeza de tudo está mentindo. Todos nós estamos confusos, inseguros. a princípio eu achava que tinha que acabar com essas instituições mesmo. Presidente, com o Ceperge Leão 13 e a Zerge e Perge. É tão grande que você tem que ler a lei. Fiperge e Terge e Suderge. Sabe quanto representa isso? Doze milhões. Mas não representa, na verdade, nada. Porque ele mantém os cargos. mantém os empregos. Foram todos transferidos para uma outra secretaria. Então, é tudo um jogo de cena. As isenções fiscais, eu não acredito que sejam todas ruins, não, presidente. Não acredito nisso. Se há demagogia de lá, há demagogia daqui também. É demagogia dizer que um Estado moderno pode viver sem isenção, principalmente no Brasil, onde todos os Estados fazem concorrência e disputam entre si as empresas para serem mantidas no seu território. Não, nós temos que dar algum incentivo para eles ficarem aqui. E alguns foram muito proveitosos. É preciso falar em cima de dados reais que nós ainda não temos. o Pesão disse o seguinte, eu fiquei marara com isso, presidente. A crise não é obra exclusiva do Executivo. Um exemplo, 60% dos incentivos fiscais concedidos nos últimos anos e hoje questionados nasceram nos gabinetes e no plenário da Assembleia Legislativa. Cidinho, permite só um pequeno aparte? Pois não. A lei que delegou para o Executivo fazer por decreto é de 2004, já tem 12 anos. Então veja como essa assertiva dele é falsa. Pois é. Ele está dizendo que nós é que demos os incentivos. Nós não demos incentivo nenhum aqui, a não ser as mensagens que foram enviadas e foram votadas à frente de todo mundo. parece que nós pedimos um incentivozinho aqui para uma empresa ali que ia contribuir com uma campanha colar. Não é isso. Alguns incentivos foram corretos e outros foram absolutamente danosos para o Estado do Rio de Janeiro. A verdade está no meio. Agora, o difícil diante dessa confusão é acertar o meio. Eu não sei, senhor presidente. Eu pedi agora para que o pesão pedisse as contas. Eu acho que devia haver essa grandeza. O outro que vai entrar, se entrasse o outro, não resolveria nada imediatamente. porque a crise é séria. Alguém tem que mexer na previdência. A verdade é essa. E nós vamos ter que fazer esse serviço. Agora, a maneira como foi colocado aqui, cortando salário de servidor, cortando moradia de desabrigado, eu não vou sujar minhas mãos no meu último mandato. não vou. Não vou cortar restaurante popular. Eu não vou cortar ajuda para os moradores que em alguns casos foi ele mesmo que desalojou, foi o pesão que desalojou algumas pessoas. O Jaquel estava lá no dia que as pessoas foram tiradas e agora ele foge. E diz que está querendo moralizar, não é isso. todos nós temos a síndrome do medo do judiciário. Eu já fui processada por vários juízes e tenho medo sim, porque acabaram com a minha vida. Acabaram e nessa hora você tem que pedir o boné. Eu estou pedindo o meu. Mas tem que fazer alguma coisa. Você não consegue acessar quanto ganha um salário. eu não sei se merece ou não, mas a gente precisa saber. Todos podem ver o salário do deputado. Todo mundo pode consultar e ver o salário do deputado. Também tem deputado aqui que vem falar em economia, mas pede sessão extraordinária aqui no plenário, deputado. E manda por tapete vermelho na entrada e todo branco para receber seu convidado. Tem! Se vocês não sabem disso, tem! Isso é a ilha fiscal. Nós temos que cortar na carne, nós temos que entrar fundo no judiciário, no ministério público. Hein? Tem que ter homem aqui. Tem que ter homem para fazer isso. Vocês estão pedindo que seja eu? Eu acho demais para conta. Não só porque eu não tenho todos os petrechos necessários, como também porque eu já tenho 74 anos. Respeitem meus cabelos brancos. Então vamos tomar uma atitude. Esse Estado não sai do Estado que está sem atingir todos os poderes. Todos têm que ter sua cota de sacrifício. Não é só o servidor, não é só o trabalhador, não é só aquele que perdeu sua casa, não é só aquele que come por dois reais. Presidente, faça alguma coisa, presidente. Ele não convidou nenhum deputado para conversar com ele. O pesão pede a colaboração da gente para ferrar a gente. Ninguém. Eu perguntei agora ao líder do meu partido, o pesão te chamou lá para discutir essa pauta que ele mandou? Não. Ele manda a pauta e bota o senhor de bucha. É isso. O senhor virou aqui a bucha do pesão. E nós somos a genia. Todo mundo xingando. Deputado, vamos invadir casa de ladrão. De ladrão não é. mas agora nós estamos decididamente numa situação que alguém precisa falar por nós. Não há esse projeto que entrou aqui agora deputado do precatório ele está querendo tirar de 40 para 15. Ferra o pobre de novo. Ferra o pobre de novo. Mas o que que tem? Tem emenda para 35, tem emenda para 20, tem emenda para 25 e daí como é que é? A gente vai botar numa caixinha e sortear? O que que vocês acham? A escolha de Sofia. O que que vocês acham que merece perder aquele que tem um direito na justiça? 15, 20, 30 ou 40%. Quanto vocês acham que merece aquele que apostou na justiça do Estado para ter o seu dinheiro de volta? Façam as suas apostas senhores. Vamos mais uma vez esfaquear o trabalhador carioca e fluminense. Eu estou muito cansada disso tudo seu presidente. Eu espero que o senhor que é muito mais novo e conversa com o governador diga para ele que nenhum de nós merece isso, que o senhor não merece isso, que os servidores não merecem isso, que o povo do rio não merece isso, pede para sair pesão.